Olá, Magistério Estadual. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro. Estou aqui na Assembleia Legislativa, numa luta imensa para a gente prorrogar todos os contratos dos professores categoria O, de 2018, 2019 e 2020, que estão sendo encerrados agora. Os professores estão sendo obrigados a fazer o exame demissional, inclusive até os professores de PEI, professores que foram bem avaliados. É um absurdo o que o governo está fazendo. Vai ser a maior demissão em massa da história do funcionalismo público estadual. Mas nós estamos atuando aqui. Eu já apresentei uma emenda ao projeto de lei que provavelmente será votado hoje das APDs. Então eu apresento uma emenda a esse projeto, vai ter um congresso de comissões e eu vou tentar aprovar essa emenda para que os contratos sejam prorrogados até que sejam chamados os aprovados no concurso público. Nós estamos também, falando em concurso, na luta em relação à videoaula. Foi um absurdo o que aconteceu. Eu já convoquei aqui o presidente da VUNESP para dar explicações e tentar reverter essa situação. Mas voltando à prorrogação, que nos preocupa bastante, esse é o movimento que eu estou fazendo aqui, aprovar uma emenda ao PLC das APDs. Cabe isso. E também, ao mesmo tempo, estou tentando aprovar o meu PLC 24, de 2015, que acaba com as interrupções dos contratos dos professores categoria O. Acaba com a quarentena, com a duzentena. É um projeto importante e garante ainda que o professor possa utilizar o IANCE. Então eu estou com essas duas batalhas aqui na Assembleia Legislativa. Eu já falei no Colégio de Líderes sobre isso. Vou tentar aprovar agora no Congresso de Comissões. E a gente está jogando peso total na prorrogação dos contratos, para que não haja demissão em massa, porque nós não podemos deixar nenhum professor para trás. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações, para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado. Um abraço.